Não dê por começar Tentei mudar-te um pouco Mas agora sei que não devia Tentei mostrar-te um pouco Que sou por ti desde esse dia Não me deixes mais nesta situação Quero estar contigo, perder o seu O amor é rápido, é bem sádico A Jesus é trágico, é mágico É mágico, é mágico Podia dizer que ficais sem chão E o que tu me deste foi uma lição Acredito ter aquilo que queres Mas depois de teres, ei, não te despedes Tentei mudar-te um pouco Mas agora sei que não devia Tentei mostrar-te um pouco Que sou por ti desde esse dia Não me deixes mais nesta situação Quero estar contigo, perder o seu O amor é rápido, é bem sádico As vezes é trágico, é mágico É mágico, é mágico E é loucos o que sinto por ti Sinto falta de ti Já vai tanto que estivesse aqui E me desse o devido valor Porque eu acredito que a vida não é nada sem amor, não Sei que não sou perfeito Nem nada que te pareça Mas eu respeito tudo que vai na tua cabeça Sei que te grame, que te adoro, que te amo, que te quero, que te teneiro, que te sinto, que te espere, eu Não me deixes mais nesta posição Nada em vão Tu tem a sua explicação E eu sei a minha Quando vejo falta-o Com arrepio na espinha Agora vai ser tudo bom Eu quero ver a tua cara quando ouvires este som Ah, eu vou tentar ser mais coração mole E ligar para irmos ver o porto sol O amor é rápido É bem Sádico As vezes é trágico É mágico 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 É mágico, é mágico É mágico É mágico